Quem tem câncer não tem o dia de amanhã para esperar e foi exatamente pensando nisso que assumi a responsabilidade de lhe representar. Sou a única parlamentar do norte do país a compor uma comissão dentro da Câmara dos Deputados que trata exatamente da liberação da fósforo etanolamina no Brasil. Para você ter uma ideia, há 20 anos a pesquisa da fósforo é feita sem nenhuma conclusão. Isso é um absurdo e é exatamente nesta luta que eu estou incluída, porque as pessoas têm o direito de decidir se querem ou não fazer uso da pílula contra o câncer.